Gente, eu que fui dormir assim, e acordei desse jeito. Caramba, hein? Não sei o que aconteceu, não sei o que pode ter acontecido. Eu simplesmente só dormi e acordei, e me deparei assim, ardendo muito, muito ruim, muito inchado. Acordou com o olhar dele, vai. Daqui mesmo há bastante, e não sei o que pode ter acontecido. E no outro dia, já ficou assim, roxo, bastante roxo. Uau! Eu não sei se foi alguma reação alérgica, eu sou bem alérgica a tudo, mas... Simplesmente não sei o que pode ter acontecido. Bom, muita gente falando que foi uma mordida de barata, mas baratas não são animais peçonhentos, mesmo que consigam morder, tá bom? Pois é, provavelmente foi uma reação alérgica, vindo aqui do bigodinho que tá pintado, cara. É o que possivelmente aconteceu. Vamos ver ele falando. Me disseram aí, ó, nos comentários aqui, que eu tô no Google. Beleza, sempre achei que eu ia entrar no Google de uma forma, ó, majestosa, de uma forma digna. Mordida de barata. A menina que trouxe a Tony Steinlewood de barata aqui, ó, me marcou pro resto da vida. Que não vai sair. E agora tá aí. Gente, não foi barata. Não foi. Ó, e também na maquiagem, disse, eu tenho uma mulher falando que é maquiagem, mas não é não, ó. Tem até, entendeu? Mas não foi no mal peçonhento, não. Possivelmente substâncias químicas.